Música Arrancou nesta sexta-feira e até ao próximo domingo a 16ª Volta a Portugal de Cadetes. A edição de 2024 é composta por 181,5 quilómetros, divididos em duas etapas e um contrarrelógio individual. O poltão é composto por 29 formações, 12 delas da vizinha Espanha, no total de 190 corredores. A primeira jornada disputou-se em Almeirim, num exercício individual de 11,2 quilómetros. Fazendo jus ao título nacional de contrarrelógio amelharava uma semana, Gonçalo Costa, da Academia Fapel de Ciclismo, bateu a concorrência com um registro de 15 minutos e 19 segundos. Dimas Mota, da Landeiro KTM Matias Iraújo, foi o que mais se aproximou, gestando mais 10 segundos que o vencedor. Oscar Morante, da TBG Light Sport, foi o terceiro classificado na luta contra o cronómetro, ocupando o terceiro posto. Encarei bem, mesmo sabendo que é a primeira etapa, tenho de continuar com foco e tudo pode mudar e é tentar o melhor. Foi uma etapa que me agradou porque é um contrarrelógio, assegurar a minha camisola nacional foi um gosto, mostrar a toda a gente porque é que realmente fica um campeão nacional e é ter cabeça nos próximos dias e saber que ainda é o início. Quanto à classificação geral e individual, é reflexo da geral da etapa, com Gonçalo Costa em primeiro, seguido de Dimas Mota e Oscar Morante. Hoje, deste primeiro dia da volta a Portugal de Cadeiros, o nosso campeão nacional, Gonçalo Costa. Próxima semana, que vocês um sucesso. Este sábado, os cadetes partem de Santarém, numa ligação de 84,9 km até Benavente, tendo pelo caminho duas contagens de montanha de terceira categoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.